Acalme e quieta os corações, Senhor. O meu combustível pra continuar Jesus é a palma O aconchego dos meus dias O meu ar exerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, Pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui contando E não sai mais És o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir Meu motivo é porque sempre esteve aqui Os piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em Ti Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil, Pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui contando E não sai mais És o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu iria o que eu preciso Eu só encontro em Ti Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau